Essa era minha namorada, sim a gente terminou Era muito ciumenta, nós brigava o dia todo Não podia jogar bola pra zoar com meus parceiros E fui eu que terminei, já não aguentava mais isso Ah, não, 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 eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cê tá mentindo por aí, acha que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou contar a real Eu terminei com ele, ele ficou tudo triste, ele me ligava todo dia Sem contar que você foi um péssimo namorado Nunca me deu um presente, nem me levou pra sair Ele entrava no banheiro, ficava o dia inteiro Tik Tok o dia todo, vendo luva de fedeiro Fazia pipoca pra gente, assistia filme em casazinho Quando chegava na sala, ele já tava dormindo E eu tenho uma novidade pra te contar Oi, olá, tudo bem? Esse é meu novo namorado Como pode em um mês você já me trocar E toda a nossa história juntos Pintos 20 jogou fora Superei agora, eu tô apaixonada Tô namorando o Serginho e a gente vai se casar Ela tá fazendo isso somente pra me deixar irritado Ela tá fazendo isso somente pra te deixar irritado Vai ver o que eu faço, mexeu com o cara errado Vai ver o que eu faço, vai ver o que eu faço Serginho, as mãos levantando e já pode entrando pra dentro do carro Serginho, as mãos levantando e já pode entrando pra dentro do carro Sequestrei o namorado, casamento cancelado Sequestrei o namorado, casamento cancelado Alô, Serginho, tô te esperando Tô aqui na frente da igreja Você já tá muito atrasado Ela tá fazendo isso somente pra me deixar irritado Ela tá fazendo isso somente pra te deixar irritado Vai ver o que eu faço, mexeu com o cara errado Vai ver o que eu faço, vai ver o que eu faço Serginho, as mãos levantando e já pode entrando pra dentro do carro Serginho, as mãos levantando e já pode entrando pra dentro do carro